Então, hoje a gente tá com essa musa da psicologia especializada em neurociência, Rosalia Schwark, entrou, mergulhou na banheta, levou um susto, né, Rosalia? Sim, porque achei diferente, isso é legal, exótico, exótico, esse papo aqui, olha, até que gostei mesmo. Sim, ele é muito carismático, as pessoas vêm aqui e acabam se afeiçoando muito a ele. Exatamente, inclusive tu pode ensinar ele a ficar rico. Posta! A Rosalia, não, porque ela ensina coisas incríveis, ela não sabe, mas eu fui uma vez há dois anos numa teatroterapia. Lembro! E ela mudou a minha vida, tipo assim, abriu as portas de outra dimensão. Então, eu queria muito te trazer aqui pra ver se tu pode fazer isso, né, dar uma palinha aí pra quem nos acompanha no Virou Moda e daqui a pouco, quem sabe, mudar a vida de outras pessoas também. Acho que o que todas as pessoas precisam saber, e é bem simples e muito real, é que elas são mais poderosas do que elas pensam que são. Mas eu não quero falar isso no sentido nem motivacional, que as pessoas entendam, ah, isso é motivacional, já escutei de várias pessoas, nem no sentido do positivismo. Não é nenhum dos dois. É cerebral. Sim, tem uma explicação por trás. Eu sou uma pessoa muito racional. Eu sempre gostei do um mais um igual a dois, né, e eu tive um desconforto muito grande no início da carreira, que o cliente chegava e era aquela coisa demorada, e quando que eu vou mudar e tu não poder dizer pra pessoa quando tu vai mudar, como que tu pode mudar, como que eu posso te ajudar, olha como é que funciona o teu cérebro, olha o que a gente vai fazer aqui, olha o que a gente vai fazer ali. Essa objetividade, essa racionalidade, esse entendimento do poder cerebral que as pessoas têm, e quando elas pensam e sentem, tem um caminho dentro do cérebro que pode empobrecer ou enriquecer, e a pessoa conseguir interromper isso, é uma coisa assim de uma riqueza sem tamanho. Então, hoje eu me sinto muito feliz e estudo cada vez mais neurociência pra explicar isso, porque eu sou muito racional, muito lógica. Pras pessoas como hoje, eu tive só um cliente porque eu vim aqui e tenho o meu talk show. Um cliente que veio lá do interior de Santa Catarina porque ele queria muito se atender comigo e tal. Eu tinha 50 minutos pra modificar ele. Enfim, e quanto tempo eu vou mudar essa questão? Nós vamos fazer mais um atendimento e mais um intervalo de 15 dias. Em 30 dias que eu tô fazendo isso pela manhã, isso da noite, nós temos aqui uma pontuação de onde tu tá. Se sentindo não merecedor pra merecedor do sucesso que tu quer. E nós temos então 30 dias pra tu caminhar desse ponto de não merecimento pra esse ponto aqui. Quando tu começar a chegar aqui e te sentir realmente merecedor, a tua realidade já tá mudando. Teus negócios já estão outro. Ai meu Deus, ela tá me olhando e eu também quero. Eu também quero essa mulher muito poderosa. Então a pessoa já tá vendo as evidências daquilo. Você começa a sentir na prática que a coisa tá funcionando. Porque tudo isso aqui é um cenário, amigos. Isso aqui é um cenário. Eu tô vivendo esse cenário de acordo com o que eu pensei, senti e me propus na minha vida todos os dias. Não pode ser tão inconsciente. Isso eu tenho que ter mais controle. Ou o meu cérebro tem controle sobre mim e o meu cérebro é muito primitivo. E o meu cérebro é só desenhado pra sobrevivência. Quem deixa só o cérebro funcionar por ele vai sobreviver. Quem quer enriquecer tem que dominar o cérebro. E a Rosaria, tu tem uns dias uns bad assim? E daí como é que tu faz pra virar a chave da tua energia? Tenho, tenho. E às vezes os bad são assim estímulos até que tu não tem consciência. Tu acorda na manhã muito bem e de repente alguma coisa que tu nem tem consciência te baixa toda a tua energia, tu começa com um sentimento de apatia ou de tristeza. Sim, todo mundo tem. E veja, tu não tem porquê buscar. Um porquê? Porque são inúmeras coisas. Essa história de busca de porquê, eu sou absolutamente contra. Pra resolver rápido, tu não tem que buscar porquê, amiga. Vamos pro que eu quero. Ah, eu percebo e eu começo a me conectar com estímulos que me fazem bem. Ou com técnicas. Eu, por exemplo, tenho a técnica do alinhamento, que é uma técnica em que eu respiro abdominalmente pra mandar uma mensagem pro meu cérebro, produzir ondas alfas que são mais calmas e introduzir um cenário diferente do que eu tô vivendo e alterar a minha serotonina. Como é que a gente faz isso? Dá pra fazer aqui? Não. Ó, eu já queria aprender agora. Agora um pouquinho. Ah, isso aí, olha aí. Já guardaram o segredo. O meu grande propósito e missão é, depois disso, desenvolver técnicas e ensinar as pessoas a fazerem isso. É o salto na luz, onde eu vou ensinar as pessoas técnicas para ativar a sua intuição. Pois eu adorei o nome desse evento, porque salto na luz dá essa impressão de que a pessoa vai realmente... Dá um salto. Dá um salto pra algo muito bom, né? Tem um brilho na sua vida. É muito grande. Aprender a usar o cérebro e fazer uma prática de 40 minutos pra ativar essa área é desenvolver a sincronicidade. É o que todo mundo quer. Tu quer, eu quero, o que estão enxergando ali, quer. Qual quer ser humano que eu quero perguntar que é isso? E é muito bom ter isso. Dá uma palhinha pra nós de como salto na luz, Rosalia. É a sincronicidade, tá no lugar certo, na hora certa, pra fechar o seu negócio, pra encontrar o amor da sua vida, pra encontrar o profissional certo, pra emagrecer, pra tudo encontrar as coisas certas. Nós não somos tão positivos como pensamos ser. Podemos fazer um tipinho positivo, né? Que fica bonitão pras pessoas. Quando a gente tá bem, ser positivo é bem fácil. Mas quando a gente tá vivendo um problema, a gente até pode fazer esse sorriso aqui. Enriquecer, ter as coisas que quer, não é uma questão do positivismo, é uma questão de controlar o nosso negativismo natural. O nosso cérebro é negativo pra nos proteger. Ele é preventivo. Pensa no pior, porque ele quer que tu sobreviva e não quer que tu vá à frente. Ele não quer. Ele quer te deixar onde tá porque é seguro. Ele só tem esse papel, né? É um modo. Então, o papel é te deixar onde tu tá. Se tu te deixa dominar pelo medo, tu entra em estagnação. Porque ele não te leva pra um cara nenhum. Ele te diz, não é seguro, não é bom, não vai dar certo. Não é seguro, não é bom, não vai dar certo. O meu também diz. Não vai dar certo, vai ser um horror, não vai dar. Porque é a natureza de todo mundo. De todo mundo. Até do Dalai Lama. De qualquer um. Se ele tá em engarrafamento, ele vai pensar que não vai conseguir chegar na hora certa. Essa aqui é a minha técnica mais simples, mais poderosa e ajuda muitas pessoas a citar enquanto eu tô começando a entrar no caminho da minha sobrevivência. Eu sei que isso aqui é ruim, mas tomo um gole de consciência. Quando eu tomo esse gole já, com consciência do momento, que ficar aqui, por exemplo, tá muito queixo, tá muito queixo, tá muito queixo, tá muito queixo, tá muito queixo. Eu tô com um gole. Para de revisar isso do cérebro. Com um gole de consciência. Ele sai, porque ela é tão rápida quanto o pensamento. É só dizer, tomo um gole de consciência, sai daí. Ele sai. E tu começa a não mais ficar focado naquilo. A mesma coisa. E pra tudo. Ai, não vamos aceitar, não vamos aceitar, não vamos aceitar. Eu acho que não vai dar certo. É natural. Tomo um gole de consciência. E tu anda com essa garrafinha o tempo todo. Tá muito. Óbvio, tá porque a água, a água a gente precisa tomar. Daí, mas é uma... É uma água que tem que tomar. É um gatilho pra tu... É um gatilho pra controlar o atmosférico. Que sensacional. Isso eu uso pra tudo. Tô sempre com elas. Onde tu me vier... Tu vai estar com a tua consciência. Sempre com o meu. E se tu enxergar muitas pessoas com isso aqui, é porque são praticantes do movimento perfeito. Sensacional. Rosalia, só pra finalizar. Tu tem a teatroterapia, que é um case de sucesso, né? Qual é o teu personagem preferido? Ai... Adoro a sofrerinda. O que a sofrerinda diria de estar linda, passando calor, derretendo, como estamos hoje? Ai, a sofrerinda estaria se queixando. A sofrerinda estaria se queixando. Eu não mereço isso. Essa mulher me bota nessa banheira. Eu não tô acreditando. Ela tem água que tá lá. Ai, que... Ai, que amor. Ai, só que eu tenha sido comigo. E ela já entra numa cascada associativa de negativismo. Eu gosto muito da sofrerinda, porque ela é uma... Ela é cômica, né? Ela não se arruma, né? Ela se queixa. Ela fala mal de todo mundo, porque ela sente uma puta inveja. Quando tu não tá feliz, tu sente inveja. Claro, ó. E ela manda o vizinho a vermelha da minha, né? É. E aí ela vive nisso, no sofrimento e na inveja. Mas tem a dor escassilda que eu amo também. Que é aquela que tá sempre se requeixando do mundo externo. Que é escassa. Que é isso que é aquilo. Escassilda. Escassilda. Ela tem uma bunda enorme. Ela só tem abundância na bunda. O resto da vida dela é tudo escassa. Adoro. Então tem os nomes muito gozados da personagem. Sim. A DJ, eu adoro. O que a DJ diz? A Jennifer, Jessica. Que ela é assim. Ela é a perfeita, entendeu? Juro que o problema são os outros. Ela tem problema. Sim, ela tem. E todos esses personagens acabam, claro, ensinando alguma coisa pra quem tá vendo, né? Sim, geralmente isso é uma nossa. Todas nossas elas estão usando as personagens. São sérios. Mas ela não enxerga. Porque a gente já é maravilhosa. Isso é claro. Perfeita. Mas a da vizinha a gente enxerga. Enxerga e ainda aumenta, né? Aquela coisa. Ai, Rosalinha, muito obrigada pela tua presença. Adorei essa banheira. Adorei. Só faltava uma água geladinha, assim, né? Pra gente ficar bem... Mas tá meio quente hoje. Mas mesmo assim, é só tomar um gole de consenso que fica tudo bem. As nevas mães. É. É isso aí. Sucesso. Obrigada, Rosalinha. Tu é o máximo. Isso é uma fazona. Fazona.